Pistola on, meu dinheiro on, foda essa bitch, ouvindo meu som Foda-se o sick, pagando de creep, transo com essas louca eu Tô em Vice City, dos banco dando bug, tipo assalto e coisa e tal Sig Sauri, Rugli, Jericó e Parafal, aplicando os golpes, hoje eu tô pobre Amanhã eu tô rico, esse pato é o X9, que me cagotou e hoje tá falido Esse papo torto me incomoda, sangue sugue, parasita, olho gordo, não encosta SP é noite, fé é dia, droga, cara feia, não intimida, beat gringa, joga shot Essas piranhas só me irritam, se eu não atendo, telefone, ela diz que eu tô canita Correndo, escorre da polícia, bala clava, vilão, Tia de Max, tô na pista Meus dog, mata e sequestra, se nós te capturar, sua mãe que chora e eu faço festa A minha puta vem de Tesla, se minhas bala acabar, eu te atropelo de Fiesta Pistola on, meu dinheiro on, foda essa bitch, ouvindo meu som Foda essa e o sick, pagando de creep, transo com essas louca, eu tô em Vice City Dos bancos dando bug, tipo assalto e coisa e tal, cigsauri, rugli, Jericó e Parafal Aplicando os golpes, hoje eu tô pobre, amanhã eu tô rico, esse pato é o X9, que me cagotou e hoje tá falido Mente pensante, terrível, brilhante, preto elegante, muito interessante Tenho vivências na rua de fato, bate de frente, culpa tá pesado, equilibrado Minha mente está rindo no mundo desequilibrado Ela se iludiu pra patrocinar dinheiro e bolsenta o interesse da firma Nego drama, nego drama, mais um diamante que saiu da lama Estilo de vida foi multiplicado, de H.K. Sos romano de assalto, muitos vão dizer que é apologia Foda-se mano, essa é a minha vida, se envolve comigo Tu fica perdido, eu te levo pra serve, te jogo da briga Imagino no sigilo, met macho no esportivo Imagino no sigilo, met macho no esportivo Imagino no sigilo Sobrevivendo a cada dia, entendendo a cada olhar Sei que atrás eu tenho um bonde, quero ver quem vem somar Tô com mão na caminhada, sempre sigo soberano Não importa o que aconteça mano, eu nunca me engano Ando de cabeça erguida, e só de olhar no meu olho Cê já sabe mano, qual que é a batida Se é sangue, cê é invejoso Macho no golzinho o prazo Tô sentindo o som do vice Ainda bem, que nosso deus quis assim Mas dez horas, eu já fiquei preso Ainda vem bico, que quer me julgar Vivência nenhuma, vivência sem rua, bico ouro Em mundo se destrape, cê tá, mano, nem mão na mão Não corre, nós tá, atrás de cem Hoje vim pescar, vai dia melhor, hoje não vai dar Suíte no quarto, hoje não vai rolar Várias transação pra executar A RZ te leva onde você quer taça, não pode nos cacete desvalorizar A RZ na Star, SP na Esquita, minha tropa de rua Parece meu orião, manda um movimento de uns anos e pá Não adianta colar quando valorizar conta grana Entra, vai viver, conta quem na guerra passou pra hoje e desfrutar Tchau